Confira os melhores momentos do acampamento PHN no Juntos Somos Mais. Música Nosso Deus é bom e nós temos que louvar. Olha que charme. Chique. Olha a tiarinha dela. Mostra a tiarinha. Olha aqui. Olha o óculos. O detalhe do batom. A meia pra proteger do frio. É dois pra lá. É dois pra cá. Olha aí. Essa é a canção nova. Quero ver o povo cantando. Vamos lá. Vai chover. Mais uma vez. Tá lindo. Segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco. Do Brasil para o nosso correspondente lá no Paraguai. Alexandre e sua equipe. Vamos lá. Um, dois, três e... Eu sou feliz porque sei que alguém me ama e esse é Jesus. Mais um gesto, meu povo. Eu sou feliz porque sei que alguém me ama e esse é Jesus. Cadê o patinho? Cadê o patinho? Eu tô vendo essa menininha de sete anos no acampamento de oração pra lá e pra cá. E eu fico pensando, mas como é que papai e mamãe dessa menininha deixou ela viajar do Paraguai para o Brasil? E ela dança, ela pula. E ela fala de Jesus. E eu perguntei pra ela, quantos anos você tem? Ela, sete. Falei, quantos anos? Siete. Siete anos. E agora eu vou atrás dela e ela foge. Que menininha de Deus, hein? É mesmo. Graças a Deus. Mamãe, deixa eu perguntar um negócio pra você. Lá na sua casa, no Paraguai, chega a programação da Canção Nova? Claro que sim. Minha família toda do Paraguai está dizendo que nos viu na tele. Não viu você na tele? Sim, nos viu. Já viu, já viu, já viu. Já viu, já viu Alexander cantando e agora estou seguro que eles estão vendo. Estão vendo você. Agora é o seguinte. A Canção Nova leva uma programação de esperança? Leva, sim. Por isso que nós venimos. Porque não chegou até a nossa casa. Deixa eu lhe perguntar um negócio. A programação da Canção Nova, quando chegou na sua casa, em algum momento te encontrou meio desesperançosa? Meio que desanimada? Não acreditando em um impossível que poderia acontecer? Na verdade, é que sim. Estar aqui. Sempre quando miro, eu digo que algum dia queria estar na Canção Nova. Eu sou feliz porque sei que alguém me ama e esse é Jesus. Eu sou feliz porque sei que alguém me ama e esse é Jesus. E assim é Jesus. E aí Obrigado.